Como eu sempre falo também, Cauê, os nossos ídolos são vocês, são os os que a gente admira também têm os seus ídolos, né? Então eu queria saber quais são as suas referências, dentro ou fora do esporte também, quem que você se admira, em quem que você se espelha, quem são os ídolos do Lucas Cauê? Cara, eu... Essa pergunta, toda vez que alguém me faz essa pergunta, ela é uma pergunta pra mim que ela é muito difícil de responder, sabia? Porque a gente se inspira em tanta coisa, tipo, a gente tá todo dia procurando alguém pra se inspirar, sabe? Hoje, assim, óbvio que no basquete, a primeira pessoa que você pensa quando você vai falar é Michael Jordan, você quer ser o Michael Jordan, sabe? Agora, pessoas que eu me inspiro hoje, tipo, eu gosto muito de ver o Anthony Davis, por exemplo, jogando, eu assisto muito caramba, o nome dele também foi o Julius Randle, que tá no Knicks agora, eu gosto do Damon Green, cara, eu gosto desses caras, eu assisto muito eles, Lebron James, óbvio, é... Pô, Kobe, que foi, cara, eu gosto muito desses caras, sabe? O Nicola, o Nicola Jokic, do Denver, o pivôzão lá, que é um cara que você vê que ele não é um cara muito, ele não é um bom, ele não é muito atlético, mas ao mesmo tempo ele é muito inteligente, sabe? E você fica, cara, como é que pode? O cara é muito, o cara é muito bom. Fora de quadra, eu tento, eu gosto muito de ouvir música, sabe? Eu, tipo, eu escuto música o tempo inteiro, então, tipo, eu escuto desde os anos 70, até os anos, até 2021 agora, tipo, a luz vai lançar amanhã, eu já tô pronto pra ouvir. Então, eu procuro muito saber de histórias e tal, e, cara, eu gosto muito, gostei muito de ver histórias, Michael Jackson, é... Pô, tem um, um cara lá do, tem uma dupla do Isla Brothers, que as músicas deles são sensacionais também, que eu gosto muito dos caras, sabe? Hoje em dia, eu procuro rappers nacional, Jonga, Kian, Lucas Carlos, eu tento ver esses caras, eu, pra mim, sou meus ídolos, sabe? Mas isso, isso eu falo assim que, pô, eu falei pra você, ah, a gente tá sempre todo dia se inspirando em alguém, amanhã pode vir mais dez caras, entendeu? Aqui tem um bando de louco, louco forte em Corinthians, aqueles que acham que é bom, eu vivo contigo em Corinthians!